Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. As aulas da Rede de Ensino Fundamental de Itapes já estão com as datas definidas para começar. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, as aulas das escolas municipais de educação infantil começam no dia 5 de fevereiro. Já no dia 4 de fevereiro, haverá uma reunião entre os professores e diretores das e-mails para definição dos últimos ajustes e diretrizes. No Ensino Fundamental, as aulas da Rede Municipal de Itapes iniciam no dia 25 de fevereiro. Qualquer dúvida, a Secretaria Municipal de Educação pode ser consultada no telefone 3672-5204 ou direto no local, na rua Hermínio José Soares, 513, no centro de Itapes.